Vocês estão mortos. Você que está morto. Isso que vamos ver. Como se acertar a ver. Corta. Facada, facada. Toma. Minha arma. Toma, seu mané. Toma. Toma. Cortei. Tá bom. Pode salvar tudo isso. Vamos jogar. Não. Caminamã. Toma. Acreditaram na minha falsidade? É de clones? Arranque os olhos. Não. Coloca essa lete logo. Caminamã. Não. 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 É isso. É isso. Não.